A experiência do gole Renata contra essa juventude foi realmente preferencial? A ver, se você tem experiência para jogar bem, serve pouco. Nós, à experiência, hoje lhe agregamos muito bons jogos. Atacamos bem, atacamos muito bem. Nós tivemos dificuldades com o saque frituado. Era uma coisa que nós havia dado muita dificuldade nos jogos no canal. Então, eu acho que... Viu? Eu gosto de ir no oficina. Sim, mas agora temos vontade de homem, então... Temos sete horas para preparar mesmo. E a obrigação de jogar bem, não. A última vez que você encontrou em Tocino, foi o 3-0 com o Fianoso. Essa obrigação de ter que jogar bem de novo no Itacoaraú, se não tem que ter. Quanto mais tempo a gente consiga, mais possível de ganhar a gente tem. Não é tão difícil.